E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu estou fazendo um passeio bem diferente, muito bacana aqui na cidade. Para você que vai vir aqui na cidade, gente, eu super recomendo fazer este passeio, porque além de ser um passeio diferente, o barco que eu vou estar fazendo passeio, sim gente, hoje o passeio é de barco, o barco que eu vou estar fazendo passeio, gente, é uma coisa de outro mundo. É muito louco, ele é muito diferente e eu tenho certeza que vocês vão gostar também, então aguarda, fica aí de olho e me acompanha nesse passeio. E aí pessoal, olha a cena que eu peguei aqui, vou filmando aqui para vocês, tem um trator ali na frente, ó, descendo com a lancha, né? Lancha, iate, não sei gente, eu não entendo muito bem de embarcação, mas olha só que legal. Agora sim, ela já está chegando na água, o trator está ali bem na beiradinha. Olha o tamanho, hein gente? Da hora, esse daqui é aquele tipo que tem, é uma casa, né? Tem uns cômodos aqui embaixo, o pessoal passeia, aí ó, o tratorzinho lá. Vamos ver até onde ele vai? E aí gente, soltou, ele não desce muito não, ó, que ele ligou o motor, já vai sair daqui, ó. E a quantidade de barco que está por aqui, daqui a pouquinho chega o nosso também e eu vou mostrar para vocês. E aí gente, o barco está chegando ali, tem tipo um formatinho de baleia. Espera aí que eu já mostro para vocês, vamos dar a volta aqui que a gente vai fazer o embarque. E na entrada do barco a gente já vai para essa parte de baixo que é onde tem esse fundo de vidro para a gente poder ver e na frente tem uma janela também bacana, olha. Quando o barco está navegando, nós ficamos na parte superior e quando ele faz a parada, a gente desce e fica naquela parte que eu mostrei para vocês lá embaixo, ó. E olha só que visão, gente, muito legal, né? E essa hidronave é de uma fabricação russa, tem capacidade para 25 pessoas. Só existem duas no Brasil, gente, uma em Fernando de Noronha e a outra aqui em Ubatuba. Por isso que eu vim aproveitar, né? Então pessoal, se vocês tiverem interesse de fazer esse passeio, eu vou deixar aqui embaixo o contato para vocês agendarem. É óbvio que para fazer esse passeio o mar tem que estar em condições legais, tem que estar com água cristalina para vocês poderem ver alguma coisa, para eles poderem dar essa aula aí, né, durante todo o passeio. E nós fizemos uma paradinha aqui também na Praia das Sete Fontes, em torno de uma hora, que é para a gente comer alguma coisa. A gente parou ali no quiosque e a gente pediu uma porçãozinha. Então vou mostrar aqui para vocês a porçãozinha que a gente pegou. Bom, a gente fez uma parada aqui na Praia das Sete Fontes e já vou lá. A gente pediu essa porção de cação e eu vou mostrar para vocês aqui os valores. A gente parou aqui no Orgaz do Mar, que é parceiro deles aí, né, na hora do desembarque. E aqui é aquele precinho que todo mundo gosta de ver. Lembrando, tá, gente, que aqui o acesso é somente por barco, por isso que os valores também são diferentes das demais praias, né. Então a gente, para não gastar muito, a gente acabou pegando essa porçãozinha aqui para quebrar o gado. E agora eu estou descansando aqui um pouquinho, esperando o horário. A gente vai ficar em torno de uma hora a uma hora e meia aqui. E aí depois voltar lá para o Saco da Ribeira, que foi de onde saiu o passeio. E aqui na Praia das Sete Fontes, gente, eu gosto do cantinho esquerdo. Olhando para o mar do cantinho esquerdo, é o cantinho que fica mais cristalina a água. E eu vou mostrar para vocês. E vocês vão ver se eu não tenho razão se esse canto é lindo. Olha só. Olha como está esse mar hoje, gente. Pleno inverno, solzão. E olha, está cheio de peixinho aqui. Olha isso. Vocês estão vendo? Olha que coisa mais linda, gente. Nossa, está demais isso. E olha só a quantidade de peixinho, gente, que está aqui. Olha isso. Olha a cor dessa água. Olha, estou chegando bem pertinho deles aqui. Olha, que lindo, gente. Olha isso. Bom, gente, só para explicar para vocês. Esse passeio foi uma parceria que a gente está tentando fazer com o Instituto Argonauta. Desde o ano passado, para realizar esse passeio, divulgar nas nossas redes sociais, mostrar para o pessoal, para os nossos seguidores, para os turistas da cidade e também moradores. Só que devido à pandemia, o ano passado, a gente não conseguiu fazer esse passeio porque ele ficou restrito. Mas esse ano ele já está retomando. Retomou agora no mês de julho. Então, eu acredito que se tudo der certo aí referente à pandemia, o passeio vai com tudo aí na época do verão. Então, achei bem legal, interessante de trazer aqui para vocês também. Eu consegui só colocar algumas imagens aqui para vocês porque, como eu disse, a gente estava gravando no intuito de colocar no nosso Instagram. Então, eu estava auxiliando o Anderson com algumas imagens também e aproveitei e coloquei aqui para vocês verem. Mas este foi o nosso intuito aí para ajudar o Instituto porque o passeio, para quem não sabe, custa em torno de 200 reais por pessoa. Estudantes e idosos pagam meia. Mas esse valor todo é revertido para a instituição, para a ONG, na qual cuida de reabilitação dos animais. Enfim, eles têm um projeto muito bonito. Quem tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre essa ONG, eu vou colocar aqui o site do Instituto Argonauta para vocês entenderem. Porque a história é bem mais a fundo aí, né? Esse trabalho lindo que eles fazem aqui na cidade. Então, é interessante vocês conhecerem também. Bom, gente, infelizmente o tempo acabou, meu passeio acabou, tenho que voltar para casa. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e vejo vocês no próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!